Uma tarde de comemorações nesta sexta-feira, dia 15 de julho, onde o restaurante Pizzarista Operiana Luisa, o famoso Bar do Dove, completa 50 anos. É maravilhoso, a gente fica muito feliz de estar completando 50 anos de tradição ao restaurante, um dos percursores aqui da cidade no ramo de alimentação. Como isso tudo começou? Começou em 1972 com meu pai Dove Campes, havia sociedade com o Zé Bonitinho lá no Bar Esporte, acabou saindo de lá e montando um restaurante aqui. Na verdade começou com um simples bar e tal, e aí foi se aperfeiçoando em 1972, há exatamente 50 anos, começou essa trajetória que está até hoje, graças a Deus. É a nossa segunda casa, né? A gente conhece esse pessoal aqui desde criança, porque a gente morava junto, praticamente, era um vizinho, então a gente conhece as famílias desde aquela época, né? E aqui no Bar do Dove tornou-se uma nossa segunda casa, que todos os amigos se reúnem aqui no final de semana, ou para assistir um futebol também, é muito gostoso. Olha, é uma coisa melhor no mundo para mim, porque eu nunca cozinhei e desde 50 anos que eu como aqui, entendeu? Ou venho buscar ou eles me entregam a mamita. Então, para mim, é excelente. Olha, eu fiz 30 anos de casa esse ano, né? Com 50 anos agora do restaurante Ana Luísa, para mim é uma satisfação trabalhar com o pessoal, família idônea, carismática, parceiraça. Para mim é uma honra ter conhecido o Sodove, Paulinho, Marquinhos, Rodrigo, na época o Fábio, onde eu também trabalhavam juntos. O restaurante Ana Luísa, hoje, é uma família que só tem a crescer mais ainda com os nossos parceiros, com os nossos clientes, funcionários, excelentes funcionários, qualificados, sempre se dando o seu melhor, para trazer o melhor para cada cliente, cada pessoa, o máximo possível. O poder legislativo, na minha pessoa, não poderia deixar de trazer aqui a nossa, no mínimo, gratidão por essa existência maravilhosa e pelo tanto que essa família campês contribuiu ao longo desse meio século de economia pujante, né? É legal que esse bar, o restaurante Ana Luísa, é muito famoso. Vários artistas, personalidades já passaram por aqui, né, Rodrigo? Inclusive, a gente tem um quadro de artistas que chama atenção aqui, muitas pessoas que vêm almoçar, fazer suas refeições aqui, tiram foto, olham as fotos antigos dos artistas que passaram aqui, cantores, atores, jogadores, é um quadro muito bonito ali que a gente tem com todos os artistas. Cara, é muita tradição, né? Com certeza, isso me deixa muito lisonjeado, muito feliz de estar participando dessa história bonita aqui do Ana Luísa, do Bar do Dove. Está aí a Rádio TV Claritiana FM trazendo todos os detalhes, todas as emoções, né, das comemorações dos 50 anos do restaurante, pizzaria Chopper e Ana Luísa, o famoso Bar do Dove.